Você se sente culpada por passar muito tempo fora de casa, não conseguir dar aquilo que você chama de mais atenção para os seus filhos? Você, mulher, sente essa sensação de culpa? Culpa muitas vezes por ter que dar conta de tudo, né? Esse é o nosso movimento com mulheres hoje, você precisa então trabalhar, você precisa cuidar das crianças, cuidar da sua casa, fazer coisas de manhã à tarde, à noite, sente que precisa dar conta de tudo, dar conta de tudo sempre muito arrumado, tudo sempre muito organizado, além disso, ter dinheiro, conseguir se manter bonita, fazer as coisas que fazem parte da nossa rotina, cuidar do cabelo, cuidar da maquiagem, cuidar da pele, depilação, unha. Ufa, se sente cansada a partir disso? Bem, eu sou Rosane Santos, psicoterapeuta, e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho mais para você em relação a essa sensação de culpa que muitas de nós sentimos em relação a essa presença ou a essa necessidade de dar conta de tudo e como isso interfere na nossa realidade, principalmente em relação aos nossos filhos. Nossos porque eu sou mãe também, né? E uma das coisas que eu mais percebo, assim, toda rodinha de mulheres é que as mulheres elas têm muito essa questão, né? Nós nos sentimos muito culpadas e nós achamos que não, que nós precisamos então ter mais tempo com as crianças e que elas precisam, que elas querem, é ter mais tempo conosco. Mas eu tenho um dado aqui que eu vou ler para vocês que fez muito sentido para mim e eu espero que faça muito sentido para vocês também. É um artigo publicado num livro que fala muito sobre essa questão do poder, né? Do papel da mulher hoje na nossa sociedade. E ele fala sobre os 10 mitos da vida da mulher moderna. E uma das pesquisas, um dos 10 mitos é exatamente isso. Os filhos querem passar mais tempo com as suas mães que trabalham fora? Essa era a pergunta, né? Aí a resposta foi, bem, não é o que dizem as crianças. A maioria das mães acham que sim, que o que os filhos querem é que as mães não trabalhem fora e passem mais tempo com eles. Mas, quando mil estudantes de diversas idades foram questionados sobre o que eles queriam das suas mães, apenas 10%, olha só, 10% diziam, disseram, né? Eu quero mais tempo. As outras, a maioria das respostas, que foi 34%, disse, quero que a minha mãe fique menos cansada, menos irritada e menos estressada. Bem, o meu recado pra você é que nesse vídeo é que você entenda que a questão maior não é a quantidade, né? Quanto tempo você consegue dedicar, mas a qualidade do tempo que você consegue se dedicar aos seus filhos, ao cuidado da sua casa, ao cuidado da sua vida. E isso depende de equilíbrio. E isso depende de uma mente mais harmoniosa, de controle emocional. Aprenda técnicas e exercícios de neurociência que tem essa capacidade de eliminar em até 70% sintomas de ansiedade em apenas 5 minutos de aplicação. O que você vai conseguir com isso? Melhorar o seu relacionamento com você, estar menos estressada, menos irritada, menos nervosa, menos culpada. E assim, ter muito mais harmonia, sabedoria, um melhor relacionamento com os seus filhos e com as pessoas que estão ao seu redor. Para se inscrever, tem um link aqui logo abaixo. É só você clicar e se inscrever ou mandar uma mensagem pra esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui. 62 9-8407-5759. Eu acredito em você e sei que a vida pode ser infinitamente mais leve quando nós eliminamos a culpa que tanto nos traz prejuízo pra vida. Compartilha esse vídeo com as pessoas que estão próximas a você. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.